No bar e restaurante em que a carne de sol é o carro-chefe junto com uma mandioquinha com manteiga de garrafa e feijão tropeiro, o serviço de entrega já funciona há mais de 10 anos. A casa está com 14 anos, desde o primeiro dia de abertura da casa, da sua inauguração, a gente já vem trabalhando e focando nesse tipo de trabalho, nesse tipo de serviço. E nessa pandemia, nesse primeiro fechamento que teve o ano passado, o que segurou realmente foi o nosso hotel entregue e o nosso balcão. Quando o restaurante fica aberto normalmente, ou seja, fora das restrições do decreto, as vendas com delivery correspondem a 30% do faturamento. Agora, com tudo fechado, é o que ajuda o prejuízo a ser menor. São 12 entregadores terceirizados durante a semana. No sábado e no domingo, esse número sobe para 85. E diante desse crescimento do mercado de entregas, também está sendo feita ampliação para os aplicativos de delivery. Para algumas pessoas que trabalham com comida, esse fluxo de motos com caixas térmicas para lá e para cá, significa mais concorrência e perda de faturamento. Mas o Cleiton disse que se você tem um produto de qualidade, a ferramenta faz é ajudar. O prazo de preparo, a qualidade da comida, a precificação desse prato, isso aí chama muita atenção do cliente. Até porque tem muita variedade, tem muitas opções. Se você não tiver um meio de mostrar que seu produto é um produto de qualidade, para esse tipo de competitividade, você acaba ficando para trás. E a explicação do empresário se soma a outro público que viu a oportunidade dos produtos chegarem a mais pessoas e bairros mais distantes. Com a pandemia e o isolamento social, nós observamos uma mudança de comportamento nesses usuários que pedem comida em casa. Deixando de ser um hábito mais concentrado nos fins de semana, nas noites de sexta, de sábado, passando a preencher outros dias da semana e aumentando também o potencial de vendas ao longo do dia. Cada vez se vê mais empresas de aplicativos oferecendo serviços de entrega. Uma das caçulas em Goiânia busca se destacar dando vantagens para os empresários, prestadores de serviços e principalmente os clientes. Poder oferecer pratos acessíveis e fazer da plataforma não só uma plataforma de consumo de indulgência, aquele consumo mais de final de semana, um consumo mais de período noturno, que as pessoas estão procurando não só o alimento, mas o prazer no alimento, e sim uma plataforma de alimentação, que as pessoas possam ter pratos acessíveis para o seu dia a dia. A cultura de compras pela internet também foi um grande ponto a favor desse mercado. As pessoas passaram a aceitar mais meios de pagamento online, elas viram que fazer isso realmente é seguro. Os restaurantes também viram que se ficassem ali só no tradicional, só vendendo nas lojas físicas, não iam conseguir a renda que eles precisam. E hoje o delivery ultrapassou as comidas, entrega flores, remédios, cosméticos, compras de supermercados e roupas, claro. Foi assim que a Hilene e uma sócia abriram uma loja de roupas femininas em plena pandemia no ano passado, toda voltada para vendas online e entregas. E para ter sucesso, investiu num serviço diferenciado. Alguns desafios a gente acabou encontrando nesse meio e estamos tentando driblá-los. Como, por exemplo, tem muita gente ainda que não consegue comprar roupa de forma online. Para driblar isso, o que a gente faz? A gente pega as roupas que a cliente escolhe, leva até a casa dela, a cliente experimenta direitinho, no momento que ela quer, depois a gente busca as roupas, as roupas passam por uma desinfecção e voltam ao estoque da loja. Só que os empresários que pretendem investir ou se manter nessa modalidade precisam saber que o cliente gosta de um tratamento diferenciado, principalmente quando se trata de comida. É fazer um preço específico para ser vendido por meio do aplicativo, é entender que a forma que o cliente espera que tenha suas dúvidas respondidas, A forma de lidar com o cliente é diferente da forma com que se lida com o cliente em uma loja física. É preciso ter atenção com as embalagens, porque às vezes o produto chega bagunçado na casa do cliente. E assim, entendendo que é uma nova forma de se trabalhar, esse restaurante tem muita chance de ter sucesso.